Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê de Spiral Hero of the Dragon Eu vou aproveitar que já estou aqui perto E também Tem uma barada meio estranha Porque tipo O primeiro O primeiro save que eu estava Tipo o primeiro rum que eu estava Jogando Eu sinto Que eu conseguia tipo Sei lá Identificar No fundo das minhas memórias A trilha sonora E agora tipo a música Está totalmente diferente Tem que dar um Ah entendi Opa E ele achou mais um ovo E essa trilha sonora está muito doida Porém o outro jogo Que estava com a trilha sonora Mais Correta por assim dizer Ou ao menos Ou ao menos Me assemelhava melhor Que Superfly Power Up Tá 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 Entendi Mais ou menos Ah é Invertido Tá bom Ah Consegui mais um ovo Ah Consegui mais um ovo Tá ligado Tá ligado Tá ligado Muito estranho Eu não sei o que está vendo E sei lá também Parece que o gráfico ficou melhor Sinceramente Mas Enfim Eu vou no que estiver Rodando né Porque Não dá para jogar um jogo Que não estiver rodando Ah tá Se eu sair de lá Eu não continuo com O negócio de De voo É Tem mais um lugar para ir né Que é o passeio direto Ah Tem ali também Será que ali Chega dessa maneira Ah Ah sei lá Depois eu desculpo isso Fique sincero Huuu Sinceramente Eu nem sei Para que que serve Esses Bichinho Que ele fica comendo Tá Cheguei em Cloud Spikes Hum Esse mapa é Bonito Tá Ele Pelo visto Deve ser daqueles Que só morrem com fogo Que só morrem com fogo Essa tria sonora Tá meio estranha Ah tá Você é um bichinho Da fase Tá Mais uma vez Rinocerontes Caraca Ele se protege de fogo Ok Posso dar isso aqui Para subir no topo das paradas Tá Eu já sei disso Toma Essa tria sonora não combina nada com esse jogo Agora Agora está um rolê bem Mega Man Sei lá Tá Eu já estou ciente Já matei um porreiro desses Assim Tá Eu não consigo subir aqui Mas será que se eu fizer alguma coisa aqui Tipo É Não Não O que tem para aquele lado Pô Esse lugar aqui Só gosta de dar Bagulinho É Gema azul Mas tudo bem Não vou negar Não vou Negar Não vou Reclamar Opa Mais um ovinho Stephanie Olá Stephanie Ah Espera aí Tem um bicho aqui embaixo Opa Passei direto nele Tem outra Tem outras coisas aqui embaixo Mas tem que ter cuidado para não cair Tá Desce 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 Show de bola Ah Buguei safado Ah Já é Pago e ele que é para mim ele é mais vilão do que o cara que sequestra o ovo o cara do ovo E aí E aí E aí não não ai que cagada e na merda é bom negócio é tentar matar primeiro o carinha da asa E aí E aí E aí e a câmera não me ajuda e eu não quero ir direto né direto seria um problema E aí E aí e para voar muita coisa para caramba eu vou tentar com três coisas correr pular e caraca isso foi péssimo e a menina precisava de um nosso precisava tipo não precisava de muita coisa e eu porque eu fiquei tipo apavorado porque ela falou que eu precisava de a fazer o meu melhor E aí E aí e me sentou se parece muito música de dentro e o que que é isso é um gerador de nuvens E aí 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 tá isso aqui eu quero pegar uma tia esse primeiro o ataque é o outro lugar então tem e é área ó aqui ó e aí eu sei que é um para o teu bagulhinho ah tá é o contra eu odeio isso bagulho de ser voar ao contrário a nossa e eu tenho que pegar esses merda pelo visto sim E aí é bem eu eu acertei faltaram dois e ela consegui ok e que tá vendo mais um ovo Jake o droga ocidental e aqui dá um ovo na mão daquilo ali oi 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 e eu peguei e aí o braial e aí o braial e agora eu vou pegar a gemas que tem por aqui para ficar rico, rico, muito rico. E eu acho que é só isso mesmo que tem por aqui, e é isso aí, consegui dois ovos, dois ovos, e eu acho que foi só isso, e algumas gemas, tá, tem esse outro cantinho aqui dessa fase, que é o do sol, vamos falar com esse camundongo aqui, tá, eu tenho que fazer o camundongo aqui, não, não entendi o que eu tenho que fazer não, ah tá, eu tenho que guiar ele, ajudar ele a chegar até o lugar enquanto eu esquento ele, é isso? Tem que achar uns sóis por aí e encaminhar eles até esse pote de lava, talvez. Ué, o que que tá havendo? Tá, tem mais um sol ali, eu tenho que levar esse sol também pra lá, é isso? Oh, ele é bem rápido. Merda, já vou voltar lá pro início porque eu perdi, ok. Pô, os negócios mó ruim de acertar, eu tenho que ir de cabeçada que eu não posso ir de fogo, aí chega e me dá um de moeda, ok, bora lá filhão. Tá, consegui. Faltar um sol. Qual é, qual é? Pô, isso aí deveria esquentar ele, não? Ok, consegui. Eu vou fazer a dancinha do solzinho. Tá, fizeram um sol e vou ganhar um ovo. Ah, pera, tem mais um bagulho pra quebrar aqui. Eu acho que é só isso, ok. Já fiz o sol, fiz as nuvens, porque tem a lua pra fazer, agora era só o que me faltava. Não, o sol já fiz, então não é só o que me faltava. Agora eu não sei Se eu acabei a fase Ah, acabei a fase, sim Returning to sunrise at home Se eu mais alguma coisa at home Eu não consegui ver tudo Mas é isso aí No próximo episódio Tá, aqui é pra voltar, né E aqui é o caminho correto Então eu devo estar seguindo ali Nesse bagulho aqui das ovelhas Que tem esse Falagoste do inferno aqui Então até o próximo episódio É nóis